Pipa 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 Aí tá. Isso é sincero que eu não faço. Pipa! Pipa! É isso que é, pipa, pipa, pipa. Padre, eu estou de este lado. Ah, perdão. E moça, ela para de este lado. Ai, padre, eu estou desesperada, padre. Está desesperada a você. Eu tenho uma sequia, padre. Seco, está seco. Padre, mais de três semanas... Você está seco? Sim, padre, mas de três semanas que a minha casa não chega algo, padre. Em nenhum lugar, porque não está llovendo. É um problema do clima. Mas é que eu sofro de calentura, padre. Eu não preciso muita água. Essa é a menos pausa que lhe dizem, vela. Não, não, eu não estou em idade disso. Padre, mire... Que bom? Aqui um grupo de velhas em este programa. Estou aí, padre. Padre, mas eu vou dizer, mire, eu com um pouco de água, me baño. Me baño dentro de uma cubeta. Para a que caia na cubeta, pegar ela para suapiar. A que queda de suapiar para descargar os baños. E por aí eu vou. Com um galão de água, padre. Mas eu quero que você me ajude, padre. Em que sentido, mija? Padre, se você vê alguma pessoa que vem aqui à igreja. Algum irmão. Que cargue água. Que tenha um caminhão de água, por favor. Não um caminhão. Eu estou com três potes de água. Que eu cheguei a minha casa, padre. Para eu desnudar e que ele me vea bañar. E tirarme essa água. Porque eu estou desesperada, padre. Espera, espera. Como é que você me está dizendo? Primeiro que eu... Se eu encontro um... Um feligre de isso. Que eu tenho um caminhão ou algo. Você se deixa bañar de que eu leve a água. Padre, eu estava desesperada. Que meu vecino estava lavando o carro. Mas eu ia me retirar as roupas para que ele me mojasse com a manhã. Para bañar-te com o culan. Para bañar-te com o culan. Até com o culan me bañaba eu, padre. É desesperada que estou. Então, é o que eu quero que você sepa, padre. Qualquer pessoa que cargue água, por favor. Eu sou capaz de desnudar e que essa pessoa me bañe e me moja. Porque é que eu necessito água, padre. Assim se fará, bom. Eu deixo em suas mãos, padre. Echeme a bendição. Mientras se baile reggaetão, nadie muere, motão. Amém, padre. Bem. Oh, mira que situación. Señora, esta sequía está forte, eh. Saludos, padre. Sí. Usted va después. Déjeme llevar este tinaquito de agua a esta casa. Que esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento. Disponible en Apple Store y Google Play.